Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A gente espera que sim! Hoje, nesta quarta-feira, 3 de março de 2021, vamos continuar estudando gênero lista, vamos trabalhar uma lista bem legal, vamos estar trabalhando nomes de animais. Que divertido seria ter cauda de pavão, ser um bichinho preguiça enquanto for verão, me camuflar na paisagem como camaleão. Quantas espécies você conhece? Então, esta daqui é a lista que o João criou com nomes de animais. Então, vamos iniciar aqui. Para iniciar, João gosta muito do jogo da corrida de animais. Ele resolveu fazer uma lista com nomes de animais. Qual será a regra que João usou para fazer sua lista? Vamos ouvir agora a leitura da professora para conhecer os nomes desses animais da lista do João. Então, temos aqui lista, aqui temos as imagens dos animais e aqui os nomes. Crianças, e aí a tia pergunta para vocês, qual o assunto dessa lista que o João construiu? Do que que ele está falando? Muito bem, de animais, essa é uma regra que ele utilizou para construir sua lista. Ele pensou no assunto, né? Que é animais. E qual foi a outra regra que ele usou? Todos os nomes dos animais inicia com a letra J. Jacaré inicia com J, Jabuti, Jararaca, Jiboia, João de Barro e Juriti. Crianças, e observando aqui as imagens e os nomes dessa lista, Qual é o animal em que aparece aqui que a letra A aparece escrito 4 vezes? É o jacaré? Tem 4 letras? Não, né? Tem 1, 2. Jabuti só tem 1 letra A, Jararaca tem 1, 2, 3, 4, Jiboia 1, João de Barro 1, 2 e Juriti nenhuma. Então, a palavra que a letra A aparece 4 vezes é Jararaca. E qual é o animal, gente, né? O nome do animal em que aparece o nome do João? Do João que criou a lista? Muito bem, João de Barro. Crianças e atividade está no livro, página 142, questão 1 e a questão 2, letra A, B e C. Capricho na atividade. A tia deseja a todos bons estudos, beijos e até mais tarde no retorno da atividade. A tia deseja a todos bons estudos, beijos e até mais tarde no retorno da atividade.